Bom dia de aniversário, o Paraíba já contemplou 45 clientes em refrigeradores, TV's, colchões e box, também guarda-roupa e muitos outros prêmios. O próximo poderá ser você, prêmios sorteios dia 3 e 17 de agosto. Menina, isso é bom demais. Olha, pra participar é muito fácil, viu, Cleo? É só você comprar R$ 60,00, pagamentos de prestações ou desbloqueio inicial do seu cartão paraíba, você joga um cupom e você concorda. Menina, isso é bom demais, Júnior. Aproveita aqui esse espaço e manda um lejão para a minha amiga Rita do Pastel, batata e caldo. Faz horas que eu procuro por ela, não vi, ela mandou aqui o papel para mim. Rita do Pastel, aquele abraço que eu sou para você, meu amor. Não falei isso aqui atrás, também tem um sorvete cremoso, né? Ah, é? Delicioso para a galera que quer inspirar. Eu vou saber se é bom mesmo, daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Abraço especial aqui para o pessoal da Ismael Odontologia. Curta esse verão com um sorriso maravilhoso e tratamento ortodôntico com as mais diferenciadas especialidades. Você encontra na Ismael Odontologia, tratamento ortodôntico, prótese de silicone. Também temos anestesia sem agulha, senor, facetas, extrações, tratamento de canal. Temos implantes, restaurações. E fica na Ceará 521. Entre João Espanha e Antônio de Miranda, em frente ao Tivera Shop. O próprio WhatsApp é 991068430 e também o 3014-0379. Só um pouquinho, né? Não, pode ficar à vontade, meu querido. Só enquanto tudo te organiza aí. Vou mandar mais aqui um almoço especial para a Juliana Fernandes e Mariana. E a galera que está aí, todo mundo, ganhou o seu nome. Um abraço para vocês. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Você sabe que no verão a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas é com cerveja. A loja do Kiss tem para você, tudo para você aproveitar em promoção. É o seguinte, são vários itens com preços abaixo do preço para você conferir como camisetas. R$35,00, você fala, sabe quanto? E detalhe, é só o preço que é baixo. A qualidade é mais simples. É maravilhosa. Estou usando, inclusive, o... Nossa, chique demais. Você vai comprar camisas de R$30,00 por R$24,00. Nossa, muito bom. Carça jeans feminina de R$40,00, somente R$29,99. Vou lá, leva o pronto meu violão. Passa lá, para a galera que eu tinha aí da banda. Camisetas de R$25,00, você vai pagar R$14,99. Uma bagatela, né? Ainda shorts R$14,99 e a promoção continua em toda a loja. Porque tem peças do preço único de R$15,00 a R$39,00. O seu verão com cara de verão são as lojas, na loja do jeans para você. Na hora de almoçar? Olha. Vital Churrascaria. Está aberto de terça. É. Nossa. Aberto de terça, domingo para almoço e lá você vai encontrar o carnaval variado todos os dias. Feito pelos melhores mestres da cozinha. O churrasco é feito com carnes nobres e selecionadas. Oi, ei. E agora as peças e quintas você põe à vontade. Sofá da R$14,99. Leandro Silva vai lá, vai lá. Posto um abraço para o seu filmismo e todo o pessoal da Vital Churrascaria. Fica ali na Rio Grande do Norte. Ali próximo à antiga Broadway. Tem um disco de entrega que é o 3017-1313 e o 991428599. Agradecimentos especiais também. Água refrigerante e energéticos psíquicos. Cadê? Entra aí aqui para nós. Ei, eu posso pedir uma coisa? Pode. Manda qualquer uma das antigas da Galcinha Preta para você estar mostrando, né? Ei, está agora. Daqui a pouco tem Vanderlei. André, ameaçada. Daqui a pouquinho. Gente, agora eu vou aqui mandar aqui o alô de novo para os meus apoiadores, que a gente não pode esquecer, né? César Império Conceito, na Coronel Manuel Bandeira. Minha amiga Márcia Moraes, que mexe nas madeixas e sobrancelhas de Cléo Silva. A mulher é moral. Tem também minha amiga Gleice Modas, da Vila Vitória, que veste Cléo Silva. A Biju fica por conta de Dani Biju J.D. Variedades. 35 Veste, na Rua Piauí, entre a Geraldo João e a Rua Beta. Ariadna Nunes, com a Universaria Melo na Sousa Lima, concertos e fabricações de joias. Em geral, é com ele. Com o meu amigo Franciran, da Universaria Melo. Antônio Ellen, moda virtual que causa Cléo Silva. Também tem a Master Internet. Vamos lá. Tem parceiros da saúde também, não é isso? Então, esses são os nossos apoiadores. E a gente vai fazer... Ah, esqueci a minha principal, gente. Não acredito isso, não. Isso é porque eu ainda não bebi. Porque quando eu bebo, eu fico boa da memória. Espaço, cílios e bronze. Alessandra, agende lá a sua visita no 9212. 22, 21, minha nova aproximadora é ela. Alessandra, Espaço, cílios e bronze. E a gente... Oi! Eu queria mandar só um abraço aqui para os parceiros do Armazém Paraíba, que estão marcando presença por aqui. Nosso parceiro Edivan, que é o gerente do Armazém Paraíba. Fiquei todo ali tremendo. Tu falou, foi presente. Eu falei, presente. Eu já fiquei aqui todo ali tremendo. Mas eu tenho uns presentes. Ah, é presença. É, tá marcando presença. Ah, presença e presença. O Edivan, o gerente do Armazém Paraíba. Oi, aí. É abraço social. Só posso jantar por aí. O Almeida, toda a galera. O Batista, tá por aí. Forte abraço para vocês. Temos presentes para a galera daqui a pouco. Eu quero ganhar um. Não queria que você fizesse um mongango aqui com a galera. Vamos fazer já, já. Vamos para dançar aí. E quem dançar melhor, vamos presente. Pois, vamos sim. Vamos lá, Cleo. Arrebenta. Aguarda logo mesmo. Agora a gente vai fazer aqui, hein, gente. Vá atender um pedido. Que desde a hora que eu descia por lá. Que estão me pedindo para fazer uma sequência de vaquejada. Porque o chifre ainda não está doendo, não. Já arrastei no chão. Vai botar para e vamos lá e agora. Vai sair para isso. Vai sair para isso e arrolar a varela com brincozela. E eu acho que é bom. A roça. Quem vai fazer essa vaquejada para vocês agora. É Marcio Souza, vaqueiro apaixonado. Aí você não tem chifre, não. Quem tem chifre é a Cleo Silva. Cleo Silva do lado é o machismo. Do outro é o manjado e do meio é o pé do cu. E se tu tem mais chifre do que eu? Tem não. Eu vou bater o régua de mim. Eu vou entrar aqui. Só com chifre. Aí o povo disse que chifre não dá para tudo. Tá assim. Segura. Vaqueiro apaixonado, Marcio Souza. E aí, vai lá gente. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer a vaquejada vinha, bora. Quem não conhece isso aqui, né? Aô, paixão. Minha maçã tá feito na minha me pôr. Minha maçã tá feito na minha me pôr. Então não use som nem na alcoóis. Se eu vou ser perfeito sem nenhum, eu pego a dólar. Não mude o pote nem pente os cabelos. Você faz moda sem seguir poder. Anéfico seus e me intersague. E você usa joia, essa joia é vocês. Eu tenho medo de você mudar. E por outra pessoa não me apaixona. Morro de medo de você mudar. E por outra pessoa não me apaixona. Não me apaixona. Eu tenho medo de você mudar. da consciência, é essencial manter a essência, mesmo com arte ou artificial, não destrói frio porque adorará, você tem algo que só Deus esteja, quanto mais simples a bonita vida, como foi hoje que seja amanhã, que eu nasci seu homem como eu sou pai, eu tenho medo de você mudar, e por outra pessoa não me apaixona, morro de medo de você mudar, e por outra pessoa não me apaixona, Obrigada por isso que eu me paro, meu apoio, da segurança né? Bora se apaixonar gente, olha! Uh! Já já tem que morrer, beleza? Aê! 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 Hoje eu sou obrigado a beber outra vez, porque assim de carinho eu não vou aguentar E ver mulher que eu amo, os braços de outro contando o país Me deixando, vou tomar a foto, pra desacofar E por a noite que eu só recolhei É mais uma bola que eu sei, viver o coração E pra curar a paixão, quando a gente ama, nada real Com um rito de canto, esse é o meu, pra curar a paixão Vou fazer, é a solução Não vejo mais jeito, já não quero ver a toda paixão É isso que faz, diz pra mim o meu, pra curar É isso que faz, diz pra mim o meu, pra curar a paixão É isso que faz, diz pra mim o meu, pra curar a paixão É isso que faz, diz pra mim o meu, pra curar a paixão E pra curar a paixão, quando a gente ama, nada melhor É melhor o que eu lhe cuidar Essa é a minha Pra curar Vai chorar com a minha senhora Toda a minha Essa é a nossa É a nossa A gente ou pra gente Se atacar no fim A dor vai chorar Essa é a minha Destruir em minha paz Que sou a paixão A pé e por mim J'ai uma É melhor o que eu lhe Vou fazer É a nossa É a nossa É a minha 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 A guitarra, bola aqui Agora se eu posso jogar mais um sim Reconhece essa, bola sim Alugações, bater mais um aí meu filho Bora matar a saudade G Amigo, leva essa calcinha E entregue pra minha É Mas tem que ver muito, coitado Mas é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém por ver Seja bem discreto pra falar com ela É seguido de meu nome Os meus telefones Eu já mandei pra ela Se fora nada acontecer De alguém perceber E depois como é mais Em vez de um lugar Por favor Qualquer coisa Por Só pra descansar Do vosso cara Eu conheci De amor e sorrisos Pra mim Perdoe Mas Me prepara pra responder E se a gente se ver A gente vai por Assim como lá E se vai Em vez de um lugar E se vai É meu amigo, amigas do pé Vamos lá, cansa, 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 cansa E chame a sua liga, é cansa, cansa de liga Que sou ex, meu amor Aô, paixão, paixão, amigas, amigas Alberto, vai ficar rolando dele Olha as bocas Comigo é você, calcinho E pra mim, pra mim, ok? Mas tem que ter muito cuidado Mas é complicado Tu sabes como é Comigo sem ninguém Por vento, seja bem discreto Pra falar como é Entregue, não diga meu nome Os meus telefones Eu já mandei pra ela Se for a casa com você Um dia me percebeu E me conforme é mais Em vez de uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra te passar a luz E o meu celular me conhece Não me amou, não me perdoa Não me perdoa E o meu celular me conhece É o meu celular me conhece É o meu celular me conhece E o meu celular me conhece E o meu celular me conhece E o meu celular me conhece Vou tomar mais um Vou tomar mais um Juizinho, começou pra crescer já aqui Márcio Souza Slausi Sozinho Som offen Corpo da manhã Levando sem ninguém Seוט Salvejo os garçomus, fechando as presas pra ir embora também Sozinho fumando, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Salvejo os garçomus, fechando as presas pra ir embora também Eu me venço a celular, na minha caixa postal, já tá pra amanhecer E o coração tá me enrou, apaixonado, querendo te ver Eu me venço a celular, na minha caixa postal, já tá pra amanhecer Eu me venço a internet, tô pra amanhecer, esperando a voce azia E hoje eu bebo por ela, por ela E hoje eu chato pra ela, não tem verdade de dizer que eu vou por ela E hoje eu bebo por ela, por ela E hoje eu chato pra ela, não tem verdade de dizer que eu vou por ela Eu te vejo a paixão Salvejo os garçomus, fechando as presas pra ir embora também Salvejo os garçomus, fechando as presas pra ir embora também Salvejo os garçomus, fechando as presas pra ir embora também Eu me venço a celular, na minha caixa postal, já tá pra amanhecer Meu coração tá me enrou, apaixonado, querendo te ver Eu me venço a celular, na minha caixa postal, já tá pra amanhecer Meu coração tá me enrou, apaixonado, querendo te ver E hoje eu bebo por ela, por ela E hoje eu chato pra ela, não tem verdade de dizer que eu vou por ela E hoje eu bebo por ela, por ela Que hoje eu bebo por ela, por ela E hoje eu bebo por ela, por ela E hoje eu bebo por ela que eu vou por ela Olha só a senhora a senhora Seu anuncie o amaço Aê, filha de casareira Que gosta de filha de casareira? Só eu mesmo? Só eu? Será? Vai, vem, cachaca, se não é assim? Por você pra tomar um pé Porque não conhece ela Vem que todo dia é mestre frio Quanto é que eu não entendo Se eu puder me acompanhar Me perdi pra tirar e com ela me casar Se eu puder me acompanhar Me perdi pra tirar e com ela me casar Quando eu tinha que aprender Me perdi pra tirar e com isso Vem que todo dia é mestre frio Pelo vários files Vem, cachaca, se não é assim? Que toda gente é mestre I podem entrar Todaость que ela me sentar spende muito Vem que todo dia é mestre frio Aê, filha de casareira Vem que todo dia é mestre frio Quanto é que ele faz Onde a gente vai, de mim e o mar Onde está se ganhando em mim? Onde está se ganhando em mim? Onde está se ganhando em mim? Onde vim não senti bem Basta-me um dia trabalhar vai você tomar Se eu pudesse comparar é perdido a querida ficou em mim casar Se eu pudesse comparar é perdido a querida ficou em mim casar Vou me dar de casado, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo, é a outra, que a gente quiser, de mim é pra lá Vou me dar de casado, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo, é a outra, que a gente quiser, de mim é pra lá Eu gosto mesmo, é a outra, que a gente quiser, de mim é pra lá Eu gosto mesmo, é a outra, que a gente quiser, de mim é pra lá Louvinha, você vai sair com quem? 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 Combiada eu tenho uma vida me libertar Combiada eu tenho um beijo e me abençoar Combiada eu tenho um beijo e me abençoar Combiada eu tenho um beijo e me abençoar Comvite me adoro Comvite me a royalty Comvite me a poverty Comvia me a poverty Comvite me a poverty Amém. 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 Corre na tia. Carvalho de aço. De virada. Dois a um. Corre na tia. 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 E aí Olha o riqueiro do apaixonado Olha o nosso reino Aperto da guitarra Márcio Souza, o varteiro apaixonado Márcio Souza, o varteiro apaixonado